Jéssica Jéssica Nega play de Chicago Nega play é Bamako Nega play boy é Chicago Nega play é Bamako A lá Teme negue, Amigo Nima para que com Amigo Chicago, 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 Chicago Give me my money, I go to Chicago Can I fuck you with me? Para de ver wassac, con epinale mune fok Epinale mune kai Niye para kia evenye chek, chek you no kia tolo ye Em suu bega ponye Ninye wa disu dum deem ja Chek you no kia tolo ye Suo suu chek, imma fi Nekke eo bishy, nekka flow be kifri Can I fuck you be fashion and why fuck I go be bitches like your girl Terrigan 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 mune be da Chikago, 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 nekka no me na Nekka play, boy e Chikago Eka play, boy e Bamako Ala teme nekka amigo Ni ma bara keko amigo Chikago, Chikagou, 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 Chik Nega rev de chica go, doga revu fama co, Alicini ame go, nima bara ambi go Kuma chamandunu ta, ame bara ke Mali, Mali yambe de sona Sama se inga kuma, beba donga fombe fila, ma niga ma niga bara ke Willi inga jack inga tanye fi, di mana fucki be mini ke Mogo juku ba moku vidare ti, olu te fe ega tanye fi, olu be fe ega toko fi Tenga ni vetu suta ka wari nini kaska mamma nye ti Salfon sultan, li ni muda, baba jigi bang Aya shop till a moushek, kona yas bippo Bakozi on the track Bakozi beat design